Oi família, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aprender a fazer essa luva do Mickey em feltro. É um chaveiro, espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, se inscrevam no canal e vamos lá para mais um vídeo. Para iniciar você vai estar precisando do molde que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês. A luva você vai cortar duas vezes e o pinguinho você vai cortar três vezes. Moldes cortados. Você também vai estar precisando de uma argola para chaveiro. É muito simples de fazer, você vai pegar uma feita de cetim, vai passar por dentro da última argola e vai fechar com cola de silicone. Agora nós vamos para o nosso primeiro passo, que nós vamos colar a argola para chaveiro na peça. Vamos unir as duas peças, colocar alfinete e vamos iniciar o nosso ponto caseado. Lembrando que eu vou estar deixando o link do ponto caseado aí na descrição para vocês também estarem aprendendo a fazer. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Peça caseada. Peça caseada. Agora nós vamos pôr o enchimento na peça e depois nós vamos colar com cola de silicone e os pinguinhos pretos para finalizar o nosso chaveiro. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.